Robert Lewandowski Nasce em Varsóvia, capitão da Polônia, no dia 21 de agosto de 1988. Ele é de uma família de esportistas. Sua mãe, Ivana, foi jogadora de vôlei e seu pai, Sistof, um ex-judoísta e ex-jogador de sucesso em futebol. Jogou em Ruschnik, Varsóvia. Lewy, assim carinhosamente chamado para os amigos, tentou vários esportes. Mas seu pai logo percebeu a paixão de seu filho pelo futebol. E começou a levar seu filho para treinamento no Partsum Lesnou. Aos 9 anos, Lewandowski começou a treinar no Varsóvia. Ele jogava em um asfalto duro e ficava em antigos quartéis de exército, em vez de vestiários. Onde passava frio, as janelas ficavam abertas às da noite. Nessas condições, Lewandowski começou a mostrar seu talento para o futebol. Depois de sete anos, Lewandowski deixou a Varsóvia e foi para o Delta Varsóvia. O time da quarta divisão, que era um revelador de jogadores para o Lega Varsóvia. Ele foi aprovado, mas infelizmente seu pai não conseguiu ver um jogo de seu filho pelo clube. Faleceu em 2005. A Baja Bai fez Robert se levantar muito cedo, aos 16 anos. E querendo resolver os problemas financeiros também, deixou sua família e mudou-se com sua irmã. Após o seu bom jogo, se marcava dois gols. Ele estava sendo observado por leiros do Lega. O Oxfam, Lewandowski estava no time de reservas, com o objetivo de treinar com o time municipal. Treinando sobre os aliás do treinador do time municipal, o atacante chamou a atenção da comissão técnica e foi chamado para um treino com os profissionais. Só que Lewandowski teve muita infelicidade e, durante a avaliação, sofreu uma grave lesão e não pôde mostrar seu potencial. Lewa, ali machucado, não falaria mais a primeira divisão da Polônia. De volta inesperada e sem explicação, o Lega não relou o contrato que estava no fim. O atacante ficou sem jogar e não tinha onde ter um treinamento adequado. O Norbert Lewandowski se recuperou da lesão no verão europeu de 2006. Recuperado, o diretor de futebol falou, pode vender o Lewandowski a quem quiserem. O Zinic o contratou só pagando sua taxa de inscrição no campeonato. E foi aí que ele começou a ter sucesso. Lewandowski levou o time a vencer a terceira divisão da Polônia. Fez 15 gols em 30 partidas e foi artigo da Liga. Com acesso à segunda divisão, Robertinho começou a bater seus objetivos e marcar 20 gols pela temporada. Fez 21 gols na segunda temporada pelo clube em 32 partidas. Com sucesso nas ligas anteriores, Lewy foi contratado pelo Lewy na primeira divisão polonesa. Por 1,5 bilhão. Marcou 20 gols na primeira temporada e estreou em competições europeias. No segundo ano, fui autor de 21 gols, tendo jogado 14 jogos a menos que na temporada passada. Fui artinheiro no campeonato e campeão nacional. Com ascensão e com várias propostas em mão, por causa de um vulcão, Lewa não jogou no futebol inglês. O menor vulcão da Irlanda entrou em repetidas erupções, o que não ocorria desde 1821. O time era o West Bramish. Dois meses depois, após muita insistência de clube, o Borussia Dortmund contratou um jogador por 4,5 milhões de euros. Em junho de 2010, a primeira temporada foi sem grandes oportunidades. A temporada 2011-2012 foi de um grande passo na carreira. Mas no início, o Dortmund não havia sinais que ele se tivesse destaque. Com a lesão de Lucas Barrios na Copa América, o NGC escolheu o Lewandowski para preencher a vaga. Era a chance dele e ele não decepcionou. Em um transformador incrível e com o instinto de um assassino em Marcos, um instinto que foi agostado com as apostas de 50 euros com o Tecnoclop nas suas ações. Na temporada seguinte, em 2012-2013, levou o Dortmund à final da Liga dos Campeões. Na sem-final, fez quatro gols, marcando um pôquer contra o Real Madrid. Na final, o Borussia foi derrotado pelo Bayern de Múnich. Em janeiro de 2014, o Bayern anunciou a anotação de Lewandowski, marcando o primeiro gol no segundo jogo contra o Mães, na 22ª rodada da Bundesliga. Pela Copa da Alemanha, foi decisivo e marcou o gol que levou o jogo para os pênaltis. O Bayern venceu por 5 a 4 o Bayern-Liberguesen. E além dos campeões, marcou o segundo gol da vitória sobre o Barcelona por 3 a 2. Sua equipe foi eliminada, pois perdeu o primeiro jogo por 3 a 0. E serviu a temporada pelos bárbaros com 16 gols. Na sexta rodada da Bundesliga, em 22 de setembro de 2015, contra o Voxburgo, Lewandowski entrou no livro dos recordes, o Guinness Book, ao marcar 5 gols em 9 minutos. O jogador mais rápido a fazer 3 gols, mais rápido a fazer 4 gols, e o maior marcador de gols no banco de reservas. Lewandowski fez os 6 gols na fase do grupo da Liga dos Campeões, terminou a temporada com o terceiro artilheiro da Europa, com 2 gols atrás de Luiz Suárez e Cristiano Ronaldo. Na temporada seguinte, na estreia, fez 3 a 1 gols. Lewandowski fez sua estreia pela seleção polonesa em 2008, entrando no segundo tempo e marcou o segundo gol da vitória da Polônia sobre Samarino. As miliatórias da Copa em 2010. Em 2016, levou a Polônia nas costas até as quartas de finais da Europa, melhor campanha da história da seleção polonesa. Na Copa de 2018, a Polônia foi eliminada na fase de grupos.